O adolescente de apenas 17 anos foi apresentado à central de polícia após ter sido flagrado conduzindo uma motoneta sem lacre e com a placa diferente das especificações do veículo A abordagem aconteceu na rua Algodoeiro, no bairro Conceição, zona sul de Porto Velho O suspeito estava transitando de forma suspeita, o que chamou a atenção dos policiais Durante a abordagem, os militares fizeram a revista pessoal e analisaram o veículo O que chamou a atenção foi o fato da placa estar sem lacre Em consulta ao sistema Renavando Detran, os policiais verificaram que as informações constantes no sistema eram diferentes da realidade O menor e a motoneta foram apreendidos A motoneta está em péssimo estado de conservação E segundo o menor, ela teria sido emprestada a ele pelo dono da borracharia em que trabalha Com o menor, também foi apreendida uma pequena porção de maconha O rapaz afirmou a nossa reportagem que é usuário de drogas há três anos E compra o entorpecente na região onde mora O adolescente foi autuado por infração análoga ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo O crime está previsto no artigo 311 do Código Penal E consiste em adulterar ou remarcar número de chassi Ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento A pena é de três a seis anos de prisão e multa E pode ser agravada se o crime for cometido por funcionário público E pode ser agravada se o crime for cometido por funcionário público E a terceira ponto de vista do vínculo E a terceira ponto de vista do vínculo E a terceira ponto de vista do vínculo E a terceira ponto de vista do vínculo